Porque o tema de Dark Souls ameaça Sem preparação nenhuma, a gente é lançado num ambiente caótico e desesperado Como se a gente estivesse em eterna combustão Isso se deve muito a essa dissonância De trítono, três tons Insistente E em contraste a todo esse fogo, uma melodia fria Austera E aqui vai um tutorial para o tema da combustão Você coloca o seu indicador na nota Dó Que é ao lado dessas duas pretas E o polegar na nota Fá Que é do lado esquerdo das três pretas Você vai tocar isso junto, intercalando com a nota vizinha do Dó, que é o Si Já a melodia fria e austera, você vai tocar as notas Mi, ré, lá Mi, ré, sol, fá, mi No agudo do piano O melhor é que essa trilha toda é apresentada num único instrumento Capaz de representar todos esses sentimentos e sensações O piano O piano O piano O piano O piano